Salve Tidio, bem-vindos ao Jokes, que bom que curtiu, se não curtiu é pouco Os cara é tipo eu, pega as ideias mix, cristelando pra vocês, o elenco fixo Javeira, Luca Mendes, Santiago Mello, editor Amar, entende? Quatro convidados secretos e o anfitrião da cena Meu mano Tiago Ventura, moleque problema, é isso mesmo, sem demora Uma salva de palmas que o bagulho começa agora É isso mesmo, caralho! Faz barulho mesmo que a gente tá em casa! Excelente! Léo, Luca, San Charles, excelente! Sim, nós somos o Jokes, esse é mais um episódio de Piaras Rápidas Piaras Rápidas é esse quadro que a internet aprendeu a amar E todo mundo que ama o Fog também Pra quem não tá ligado, o dono do Clube do Mioca é o querido Patrick Maia Comediante Ele é dono do Fog Patrick, vem aqui pra gente falar do Clube do Mioca, por favor Aplausos pra eles, por favor Trouxe o dog É legal ter no vídeo uma rola canina Essa é a thumb do vídeo A Luísa Mel vai ficar puta que você pôs a mão na rola Ele é castrado Ele é castrado, tá tranquilo Patrick Maia, parabéns pela iniciativa aqui de fazer o Clube do Mioca Por abrir espaço pra gente Tem quanto tempo que tem o Clube do Mioca já? Um ano e meio Um ano e meio e ele é aqui na? No buraco do centro Eu gosto quando o dono divulga bem Vila Buarque Sabia que existe um bairro chamado Vila Buarque? E é aqui Estamos sabendo E eu acho do caralho ter essa iniciativa Pra que novos comediantes possam se apresentar aqui E aqui é um dos melhores lugares pra trocar uma ideia de stand-up E conversar sobre a vida, sim ou não? Sim! Quem já veio aqui pra conversar sobre a vida? Ninguém! Mas pra assistir stand-up Vocês gostam daqui, meus amigos? Eu gosto muito Ai, você tá precisando de amigo Ai, você tá precisando de amigo Vocês gostam daqui? Comediantes Ela tá emocionada só Eu gosto, cara Um dos poucos lugares que eu cago fora de casa O banheiro do clube é melhor que o da minha casa Eu tô em casa, às vezes eu venho cagar aqui e volto depois Folha dupla aqui tem O foggy fica olhando e fala Ei, não vai me levar no banheiro? Senhoras e senhores, eu acho que eu falo por todos Quando eu digo que o clube do minhoca é um dos melhores lugares em São Paulo Pra se fazer comédia Quiçá do mundo Chupa a Comedy Cellar Toma! Uma salva de palmas, Patrick Maia, senhoras e senhores! Cagar, cagar Se ele começa a mijar agora Mas se ele mija em vocês Isso é demais Isso é demais Se ele mija e fala do nada É pra não balançar meu pau Ou senão ele fala Balança agora o pau no cu O Patrick levantou o cachorro Que nem um macaco levantou o Simba Vocês viram? Só faltou tocar Senhoras e senhores, essa é a primeira rodada É assim, ó Vamos cantar num coral toda essa parte? Meu Deus No três, vamos lá Eu vou levantar o Santiago Um Dança Eu acho que tá bom Não vai ter melhor aplauso que isso Aê, Luca Aê, Luca Levanta meu cajado Ooooooooh Ooooooooh Olha, é um arrombado Hoje eu vou chamar o Léo de Scar A primeira rodada começa de Vitor Amar até Santiago Mello Vitor? É, eu tinha um tio que não queria que eu fizesse stand-up E ele tentou me convencer disso várias vezes A última vez ele levou pra mim e falou assim Ó, última coisa Arrume um emprego pra você Oito horas por dia Você vai ter uma hora de almoço Vai ter benefício de Vale Transporte E vai ganhar dois mil reais Me dá um motivo pra você não aceitar Eu falei Uma hora é muito pouco Aí o food demora pra chegar Eu tomo remédio pra ansiedade Só que eu tomo sempre em horário errado e adiantado Porque eu fico ansioso pra tomar E sabe como é que chama esse remédio, Tiago? Como? Abração Caralho, sovacão suado Pensa no sovacão morno, viado Respeitem minhas axilas Eu queria comentar com vocês Que a primeira vez que eu levei uma namorada em casa Assim, eu apresentei pra minha mãe E aí minha mãe não gostou muito dela, tá ligado? Falei assim Tiago, essa menina vai te afastar da família Eu falei Mãe, tomara Uma vez eu transei com uma mulher Que durante o sexo ela não conseguia falar meu nome Ela era muda Ela fazia assim Não sabia se tava gostando Eu queria que eu mudasse o buraco Eu tenho andado muito de bike, né? Calma aí, cara De rodinha, gente Eu tenho andado muito de bike Tenho caído muito de bike Obviamente E me falaram que era a segunda Na de bicicleta igualmétrica Nessa hora tinha que aplaudir Só que o palpão ali do outro lado me interrompeu Olha o seu Tiago Puto Cara, lá em Porto Alegre a gente desbloqueou o Santiago com pistola É a segunda vez que o Santiago fala É pra aplaudir, caralho Ai, cara Ai, meu Deus do céu A primeira vez foi em Porto Alegre Ele terminou a piada A galera assim, ó Rindo pra caralho Ele assim É pra aplaudir Vocês não escutaram o cara explicando Não, caralho Santiago, eu sou seu fã Que incrível Teve uma vez que aplaudiram antes da Não é pra aplaudir não, caralho Respeita a regra do Jokes Respeita a regra do Jokes O Santiago, ele é incrível Desculpa, meu Santiago Você é maravilhoso Você é incrível Tá achando que é com a tal Esses dias Ô, louco Ô, louco Tá achando que é a culpa do Cabral, caralho Eita, o Jokes tá rachado Eu amo o Santiago Amigos, a primeira rodada foi bem maneira Eu queria saber se vocês têm alguns comentários Tá tudo bem Eu sou teu fã também, Tiago Eu também sou teu fã Mas eu gosto tanto de você Que eu acho que você é um grande personagem Quer trocar de lugar? Não, não Personagem da vida? Eu queria fazer uma proposta pra gente Todo mundo aqui é teu fã Todo mundo aqui do grupo Vixe, começou, mano Na moral A gente resolveu fazer um campeonato É De bingão Vamos explicar melhor É porque assim Além de ser muito seu fã Ô, Tiago Você ganha muito presente, né? Ganha bastante presente Seus fãs te dão muito presente Bastante Nossa, é caneca Nossa, é bolo O que eu já comi de bolo com a cara do Tiago Nossa Nossa, eu cago Já sai os cocôs Pensando o boné de abarreta Já meus cocôs assim Aí Caralho Você entende que eu tenho que passar a quebrada aqui no bagulho? Nossa, muito Aí que a gente O que a gente pensou, né? O Tiago ganha muito presente Então Tem muita coisa que fica parada A gente não tem nenhuma utilidade Então a gente quer dar mais valor presente de vocês Então A gente decidiu fazer esse campeonato do bingão E a gente tem até o troféu bingão Né? Que era Tá aqui Tá aqui Aqui, ó Troféu bingão Pra quem quiser Aqui a gente trouxe Ô viado Isso aqui é o troféu que fica lá em casa Lá que me deram E vocês quebraram, né? Porque tá na metade Quebraram não A gente transformou em arte Que é pra gente Não, pera aí Caralho, os caras quebraram o bagulho da minha casa Ladrão, na moral Esse bagulho era inteirão, tio Tinha o corpo do bagulho E tinha o suporte Ô Vitor, você quebrou Eu posso explicar? Eu posso explicar? Ô Tiago Eu quero que... Ô, vocês acham que o bagulho aqui é brincadeira? É os moleque mexem nas coisas dos outros, tio Não, conta a ver Isso era um prêmio Carai, cuzão, carai Carai, cuzão Carai, cuzão, carai Nossa, que estranho Ó, pessoa Que você que me deu um troféu Você achou que dava pra eternizar o troféu de outra forma Não ser num vídeo, ó Melhor que tudo Toma, agora vale muito mais Eles que quebraram Eu guardei com o coração E vagabundo quebrou Adivinha com o que? Sabe como? O Amar, ele gosta tanto de você Para, carai Ô, tio Ô, sai fora, ladrão Que for, irmão? Qual que é, amigo? Que for, irmão? Você tá com essa mãozinha de punheta O Amar chama tanto Que ele levou teu troféu pra dormir com ele Ele dormiu abraçado Quando ele acordou Já tava todo desmontado Mano, eu não acredito Eu adoro esse troféu aqui, cara O maluco fez uma caricatura top Eu não sei quem é que fez Se foi um cara Se foi uma mina A pessoa que me entregou isso aqui Era um cara Por gentileza Me desculpa Esses arrombados Cara, o que que vocês quebraram mais na minha casa? Na moral Nada, Thiago A gente só quer te fazer feliz Então vai Agora esse prêmio vale muito mais Muito mais Aquela boneca inflável Eu não acho A gente vai fazer o seguinte Um de nós vai ganhar esse prêmio E aí, Thiago A gente vai enquadrar isso aqui Vai colocar a borda de ouro Colocar a nossa parede De quem ganhar Que é um prêmio muito valioso pra gente Só que aí A gente tem que pensar Como é que a gente vai fazer Pra gente fazer essa competição Agora do Campeonato do Bingão Você quer sugerir alguma coisa? Ah, tem que pensar agora, é? Você tá nervoso, Thiago? Vocês não combinaram essas coisas aí Antes de mim, não, né? Que isso, Thiago? Que isso, caralho? Vocês combinam os bagulhos Vocês... Ô, Vitor, você quebrou meu bagulho Não fui eu Não fui eu, Thiago Não fui eu Juro pra você que não fui eu Quem que quebrou? Olha, não posso te contar Foi a pretinha Foi a pretinha Foi você, né? Arrombado Eu não sou a pretinha Mas tá dando desculpa Vai, tá bom Já quebraram Agora que se foda Como é que a gente faz a primeira Pra que a gente É uma competição, realmente Gente, vocês querem me ajudar? Eu não faço ideia Eu não sei nem o que tá acontecendo É pra gente imitar o Bingão Quer competição de imitação? Agradece, né? Com a bengala e os caras aí Eu vim preparado pra imitação Eu quero... Não, melhor pose de quebrada Não vai ter como Que é muito pequeno aqui O Santiago já tá fazendo A pose de quebrada Não tem nada a ver Com a pose de quebrada Eu quero que vocês me imitem E vamos fazer um campeonato Que a melhor imitação Vai ganhar O prêmio Bingão O prêmio Bingão E o troféu O prêmio Bingão Nossa, que alegria Poder dar esse troféu Que era meu Eu não quero falar nada Mas sou um grande imitador Então vamos começar Você vai ficar por último Então, já que você é um grande imitador Boa Vai, vamos começar Pro Vitor Amar A imitação Bingão Vai Nossa, mano Caralho, como eu gosto do Vitor Caralho, caralho Legalzão Vocês apoiam Vocês são muito filha da puta Né, bicho Eu vou perdoar ele Por ter quebrado o prêmio Ele é legal demais Legal demais Arrombado Foi você, né Mano, eu imagino a cara do Luca Quando você quebrou Porque o Luca Quando a Marcia se forte O Luca é o que mais gosta Cuspi em você, né, moça Me perdoa Foi só um pouco Eu tô com raiva do Vitor Vai, Léo Me imita aí Tá, eu vou te imitar Num momento que Ninguém nunca viu Tá bom Que isso Ai, gente Que saudade Do quatro amigos Sabia? Eu não me sinto confortável Aqui Vai, Luca O que você preparou Ai, gente Tá falando do Bingão Né, meu Você gosta, né, Lugão Você gosta, né, Felipinho Filha da puta Olha aí, mano Quis moleque arrombado Vai, vai Caralho, cuzão Fui no banheiro O bico do Santiago Tava lá Tá o grossão Interessante Olha, isso Isso eu acho que já fugiu ao meu controle Bom, eu acho que esse prêmio aqui Vai pra imitação mais original Que foi o Bingão Pedindo desculpa pra mim mesmo Imitando o Vitor Amar Parabéns, Vitor Amar Moleque, você quebrou o bagulho Depois enxoca uma ideia Aqui é poucas Aqui é poucas Poucas A próxima rodada Começa de Santiago Melo Até o Filha da puta Do Vitor Amar Eu vi uma lenda Que diz que se tu comer Manga Antes de uma maconha Você fica mais chapado Quando tu fuma Eu sempre pensei em fazer isso Só que como eu sempre fui fodido Eu penso Mano, vou guardar pra larica Falando em droga Eu tenho muito medo Que me droguem na balada Enquanto eu tenho medo O Thiago tem esperança Já o Amar só tropa se for doce Já o Amar só tropa se for doce E o Lucas Esse dia você estava tão Tão cansado Que dormiu no meio da punheta Rapaz O Amar ficou puto Achei a melhor piada Que já foi feita aqui Até hoje Muito obrigado Muito obrigado Meu irmão Você nem tem sentimento De culpa Eu tinha duas coisas Que eu Tinha três coisas Que eu odiava muito Na escola Eu odiava muito Tinha três coisas Que eu odiava muito Que era acordar cedo E matemática Ah, eu amo essa piada Agora que eu entendi Ela é sutil Ela é sutil demais Eu amei É muito boa Obrigado O povo é meio burro Famoso supletivo A minha avó está com diabetes Para de segurar assim O bagulho Vai quebrar mais É para o pessoal ver Que é bonito Então faz mimitando Com a vozinha na frente É, peraí Ah, a minha avó está com diabetes Né, cuzão Eu não vou dar conta Eu não vou dar conta Eu não vou dar conta A minha avó está com diabetes E era muito custosa As dias eu acordei de madrugada Para ir no banheiro E aí na hora que eu acendi a luz Ela estava parada Com um copo de Nutella na mão E os dedos tudo enfiado Assim Ah, eu falei Maria Helena Se você não contar Eu não conto Carai, boa zona Boa zona Boa zona Boa zona Que legal Aplauda aí Aplauda aí Aplauda aí Carai Desgraçado Bom É a segunda rodada As piadas rápidas Terminou Eu vou abrir aqui Para perguntar Se vocês quebraram Mais alguma coisa minha Comentários, meus amigos A gente não quebrou nada Mas eu sei que o Luca Trouxe outra coisa também Vem para cá Dona Anice Quebrada ainda Vem de muleta Faltando pela Quebraram a Dona Anice Se chega minha mãe Sem um braço Eu falo Ai, rapaziada Na moral, tio Era só piada De verdade, mano Pensou as pernas Para baixo O que você trouxe, Luca? Não, que a gente teve a ideia Fala, explica a ideia Que a gente teve Não, porque assim A gente realmente É muito presente mesmo Gente Nossa, como tem presente Olha É Natal o ano inteiro Assim É muito presente mesmo E aí A gente pensou É uma fomeca De umas fotos Da época da Gola Pola É É verdade E aí a gente pensou O que? A gente pensou Que agora A gente quer dar oportunidade Também Da plateia Ganhar um prêmio Também Pode ser Porque São fãs Se fosse vocês Não animavam muito não São fãs do jokes A gente escrevemos A gente escrevemos Eu odiava a matemática E o Santiago português Ah, falou o cara da prenda Falou Nossa Ah, meu Deus Nossa Que isso, cara Achei que a gente Estava junto nessa Enfim Foi o Vitor que quebrou mesmo Eu sei que foi Agora te dedo Não fui Você filmou? Nossa, ia passar Escrevemos aí Escrevemos aí Vai, continua Sô, Charles Provas para a plateia Disputar um grande prêmio Tá bom Eita, excelente Eita A gente quer saber Se alguém se voluntaria Se alguém quer participar A gente quer saber Quem é o corajoso Ela levantou a mão Em primeiro de todas Rapidão Vem, moça Vem cá, então Vem participar Aplausos pra moça Por favor A gente vai participar Moça Fica aqui Precisa de mais uma pessoa Entendeu? Precisamos de mais uma Mas aí não cabe no palco, anjo Não, a gente dá licença Você, moça Que levantou a mão aqui Pode vir Pode vir Não dá nada Eu adorei que vocês vieram Se falar Preda Se falar Preda Já tem um no palco Vem, moça Tudo bem? Como é que é o seu nome? Miley Perdão? Miley 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 Ah, achei maneiro Miley 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 Como é que é o seu nome? Bianca Bianca, cuidado com o Léo Ele tá bem atrás Não, sorte que não é o Santiago Então É Isso Assim, pronto Abraça, abraça Isso, abraça, abraça Gente, não parece o Timão e o Pumba Hoje é só Rei Leão aqui Um, dois, três Eu amo Essa plateia eu amo Não parece aquela cena que o Gohan tá sendo absorvido pelo Majin Bu? Excelente Bom, já temos aqui duas participantes E qual que vai ser o jogo, o que vocês planejaram aí? Essa vai ser a prova do Luca Prova do Luca? Qual que é a prova minha? Parecendo o Big Brother, a prova do Anjo, a prova do Luca Não, acho que seria legal se cada um pedisse para os dois, para as duas pessoas fazerem alguma coisa E a gente decidir no final Então acho que é Acho que é isso Interessante? Tá bom, então agora o que que vai pedir? Eu tenho uma prova aqui Tem uma prova? Oh, oh É questão? Oh, louco É questão? Não, vai ter que ler um trava-língua Ah, adoro Que o Léo já travou na primeira Agora você vai Não, ela é Ok Então vamos lá Eu vou ler primeiro para mostrar para vocês como é que faz direitinho, tá? Então vamos lá O padre Pedro partiu a pedra no prato prata E a pedra partiu o prato prata do padre Pedro Vai, Miley Miley, 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 vai Segura aqui, vai Vai, Batata e Smiley Um, dois, três, vai O padre Pedro partiu a pedra no prato de prata A pedra partiu o prato de prata no padre Pedro Caralho, desenrolou Você falou um pratio, falou um pratio Mandou um predo Ai, meu Deus, como é que é seu nome mesmo? Bianquinha, vai lá No três, um, dois, três O padre Pedro partiu a pedra no prato do prato de prata Continua A pedra partiu o prato de prata do padre Pedro Excelente, só salva de palmas Boa, tem mais alguma? Temos, com certeza Eu achei que as duas errou porque as duas falou pratio Eu vi um predo também Um predo que deu saudade, com certeza Tem mais algum? Tá, eu queria sugerir Tá bom, Thiago? Pra que elas agora, assim Pra não ser só eu que faça isso Pra que elas também te imitem Ah, eu vou amar Eu vou amar, pode ser uma frase, tá? Tipo, se você fala uma frase e faz uma atitude Eu acho que já valeu Como começou daqui pra cá Vou começar de lá pra cá agora Vamos lá? Um, dois, três Desculpa Essa é a frase que o Vitor vai ter que falar depois Quer o boné? Fazer Meus olhos, meus olhos Caralho, fica apertado Meu boné ficou apertado na cabeça dela Que beleza Então já imitou direitinho, pô Já imitou Eu amo Eu amo Você quer tentar a frase? Vai Eu te amo com ataque de risa Ela tá com ataque O importante do time é o ataque Vai Caralho, cuzão Excelente Muito bom No embate já vai direto Ó, ó Ó, ó Mas caralho, cuzão Ó, ó Excelente Aí você tem prêmio pras duas? Temos um prêmio só Aí você só tem um prêmio só? Mas Eu posso doar o meu prêmio que eu tanto gosto Eu também acho que devia doar o seu Tá bom, tudo bem, não tem problema Então, alguma Pega o outro prêmio pra saber qual é o grande prêmio Pode pegar aí Pode pegar aí Ah, eu amo que vocês vieram Obrigado, viu, gente De verdade O Luca que escolheu o outro prêmio, tá, gente? É, porque Já explicar o outro prêmio é que o Mostra aí o prêmio É É uma caneca do Quatro Amigos É porque ele não mandou fazer Já usada Tá usada Dá pra dar um close? E foi o Afonso Então você ganhou a Eps Aê, aê, aê Ó É Fala um número De um a cinco Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Você ganha esse e ele ganha E ela ganha esse aqui Pronto, excelente Uma salva de palmas pras pessoas que participaram do nosso quadro Parabéns, por favor Muito obrigado Tá Não pode processar a gente por imagem A gente já participou aqui Todo mundo viu que elas já doaram a imagem Sim ou não? Sim Olha, desculpa por fazer vocês passarem por isso Eu nem sabia Se eu participasse das reuniões Não ia ser aprovado Mas vagabundo e viciado aprova qualquer coisa esses dois Esses quatro, na verdade Eu tinha planejado uma confeição de dança do ventre ainda Mas é que a logística do palco não deu pra fazer O Santiago vai desistir no meio da frase O que é isso? O Santiago tira a camiseta Eu sei demais Eu sei demais Eu sei demais Bom, a terceira rodada começa dessa vez Por Vitor Amar até Santiago Mello Vitor Eu tenho um amigo que eu constantemente chamo ele de burro E aí ele virou pra mim e falou assim Mano, você não gosta de mim? Eu falei, não, mano Você tem várias outras qualidades, cara Tem um cara humilde, focado Tem um cara estupendo Tem um cara que vai Trabalhador, profissional Aí ele falou Ô, mano O que é estupendo? Eu já achei no dicionário Já achei O sapatênis é um sapato que ele quer ser tênis Sabe? Então no mundo dos sapatos O sapatênis é um travesti Irmão, cada dia que passa eu gosto mais dessas piadas Eu adoro essa O Luca usou muito sapatênis Direto Teve um dia que eu transei com a Mina Que ela falou que ela tinha fantasia De poder transar com um cara que tinha o pé mal bonito, tá ligado? E a Mina tá com a fantasia até hoje Uma vez eu tava no metrô e uma senhora falou assim Nossa, é horrível quando fica encoxando a gente aqui, né? Aí eu falei, é mesmo Ela falou, então pode parar Que isso Ele tá on fire, né? Ele tá O Luca essa temporada veio pra competir com a psicopatia com o Léo, né? Não, tem uma mina ali na ponta que ela tá olhando pros outros rindo assim Gente, vocês são idiotas, né? Esse aí é o João de Luca, né? É, cara A pessoa me pergunta assim Santiago, quão doente você é? Eu sou doente Ao ponto de tratar meu anestesista como se fosse traficante, assim, sabe? Ele manda no WhatsApp Tem novidade Eu falei, tô querendo Como faz? Aí, peraí Aí ele responde Marquem dois copinhos e se encontra lá, mano Agora sim, gente É isso mesmo, caralho Com a última de Santiago A gente disse que nós somos o Jogs e foi mais um episódio de Piárias Áfila Caralho Caralho Excelente Algo que será o Jogs e o Jogs e o Jogs e porANTAS É o que o Jogs e 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 o Jogs образом Sim, gente Eusto só você eu quero subir o mais alto que eu puder só para que eu acho que eu fiz isso bem